Boa noite, meus povos e minhas povas, aqui é o Paulo do Espírito Santo, não, Santa Catarina, lembrei, tinha esquecido qual é o meu estado, mas eu tô em Brasília, tá? Fiquem tranquilos que eu tô em Brasília, não fui pra casa da mãe, até porque a mãe não mora mais na mesma casa, aproveitando pra dizer, quem pergunta por ela, ela está relativamente bem, voltou pro abrigo, né, está relativamente bem, lucidez dela, assim, tá boa, tá quase zero a lucidez dela, mas ela está calma, está quieta, então já é um lucro, e aguardando o que vocês também estão aguardando, sabem o que que é que eu estou aguardando e vocês também? Pois é, quando isso acontecer, aí eu terei, teremos, a família terá como fazer o tratamento que é necessário pra ela. mas agradeço a oração de todos, agradeço o carinho daqueles que perguntam, então tá, vamos voltar ao início, aqui é o Paulo de Santa Catarina, falando pros meus povos e minhas povas, agora é nove da noite, hoje o programa do Magro vem mais cedo, pode ser compartilhado, deixa eu ver que dia é hoje, 23 de fevereiro, ó, tô fazendo tudo certinho hoje, viu? então, as informações que eu passei ontem estão mantidas, tá, foi feito, aconteceu uma reunião presencial hoje, poucas pessoas, poucas pessoas, tem acontecido alguns imprevistos, tem aparecido gente dando palpite, fazendo lâmina, citando, citando pessoas, gente irresponsável, gente que gosta mais de atrapalhar do que ajudar, quer cinco minutos de fama, aliás, nem sei se tem fama, porque tem gente que faz lâmina, não coloca seu nome, nem nada, só coloca no grupo, então nem fama não ganha, nem fama, e teve uma situação de lâmina que eu sei quem é que fez, então essa, não vou mais conversar com essa pessoa. Ah, então é assim, quem quer ajudar, ajuda, e quem quer fazer confusão na cabeça das pessoas, faz confusão. Eu espero que todos procurem manter a oração, porque é o melhor caminho, não tem caminho melhor do que a oração, a meditação, buscar energia boa, saber, lembrar, entender, pensar, pensar, que nós vivemos num mundo quântico, que a quântica, a energia quântica é que nos faz estar vivos. A quântica está acima da terra, está no espaço, sem a quântica não teria vida na terra. Então, quem tem essa noção e de que quanto mais reclamar, mais brigar, mais fizer confusão, pior é para si mesmo e também para os outros, quem tem essa noção de que isso só atrapalha, não ajuda em nada, então talvez consiga inverter, talvez consiga mudar, talvez consiga reagir, já que está agindo errado, reagir e dar a volta por cima, e vai se sentir melhor. E aí é que eu digo, sempre que eu lembro estou falando, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua graça é acima de tudo, Senhor, teu amor é o mais importante de tudo. E é por isso, por tudo isso, nessa linha de pensamento que eu venho a dizer para vocês, a reunião foi com pouca gente, e está confirmado mesmo, está programado mesmo, e é aquilo, precisam todos os líderes da plataforma estarem com liquidez, e após isso, aí baixa para os gestores, aí é a liberação para os gestores. E tenho dito e repito, quando os gestores têm o saldo disponível, em seguida os planilhados têm o saldo, tá, então não tem que esperar, muitos ainda não entenderam isso e me perguntam, Paulo, mas daí você paga quando para nós? Eu nem vou pagar para ninguém, gente, eu quero avisar vocês, eu não vou pagar ninguém de vocês, que é o banco que vai pagar, gente, é o sistema, quando eu tiver o dinheiro, vocês terão dinheiro em seguida, tá, capite, compreende? Então busquem prestar atenção nos áudios, não colocar no... em alta velocidade, não, coloquem na velocidade normal, no máximo, naquela 1.5, mas daí ainda dá para entender. No 2, vocês não entendem as mensagens, depois vocês se confundem. Então, é necessário, é para o bem de cada um. E quando não entendeu, escuta de novo o áudio. Tá, é o que eu recomendo, é o que eu insisto, faz 20 anos já, e ainda tem gente que não compreendeu. E aí, hoje eu soube que até lideranças, pessoas importantes, às vezes não têm todas as informações. E aí, fazer o quê? Bater no pessoal lá da entidade financeira lá, brigar, fazer escândalo? Não! Eu sei de casos de gente que já andou fazendo escândalo, brigando dentro da entidade. Isso não adianta nada. Nada, nada. Porque também não depende deles, é uma coisa de sistema, é uma coisa mundial. E é o que eu tenho dito, gente. Isso é muito grande, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Operações avulsas, uma aqui, outra lá, uma na Krakow, uma na Croácia, uma na... Seja onde for. Vão acontecendo isoladamente, mas em grupo, uma plataforma inteira, com vários gestores movimentando, isso está pra começar. A informação que eu tenho, eu insisto em dizer, a informação que eu tenho, não é uma disputa de informação, gente. Tá? Informação que eu tenho, é que essa aqui em Brasília está pronta. Tá? Dos outros eu não falo. Não fico fazendo áudio, atacando outros gestores e achando que sou o cara. E sabe? Não faço isso. Não faço isso. Tá? Então, eu sempre... O meu avô dizia assim, meu pai dizia assim. O papai sempre falava, quem tá... Tinha alguém querendo falar demais, se aparecer demais. Daí o papai dizia, parece que bebe. Pois é, então... Quem fica... É muito estranho, sabe? Que não fica cada um cuidando da sua operação e diz aquilo que tá sabendo e não importa ficar criticando outros e atacando outros. Não há necessidade disso. Então, nós estamos aqui pra construir uma nova sociedade. E não pra arrumar confusão, briga. Não pra levar discórdia. Não se trata de uma disputa por venda de aporte. Pra mim, não se trata. Ah, então... Mantenha uma serenidade. E eu digo assim, ó... Quem confia nas informações... De... Pedro... Acho que não tem gestor Pedro. Por isso que eu tô falando Pedro. Quem confia nas informações do gestor Pedro, que eu acho que não tem... Então, siga as informações do gestor Pedro e não escute os outros. Quem confia nas informações da gestora Maricota... Então, escuta as informações da gestora Maricota e não escuta os outros. Aí não sofre. Não estressa. E não fica no PV de um monte de gente pedindo informações. Ah, mas o fulano falou. Ah, mas a fulana falou. Percebem a confusão que é isso? Fiquem em paz ao máximo. Em oração. Em meditação. E então... Pra fechar... Quem está comigo e ainda não recebeu o contrato... Não esqueçam de olhar. Se a caixa de entrada do e-mail não está congestionada, entupida, trancada, travada de tanto e-mail. Daí tem que limpar a caixa de entrada. Se não sabe, tem que pedir ajuda. Ainda está acontecendo isso. As pessoas limpam a caixa de entrada. Daí entram dois, três, quatro e-mails nossos. Todos em sequência. Tá certo? Olhar a caixa de spam. No Hotmail chama-se lixo eletrônico. E a lixeira também. Então, se vocês encontram em algum desses lugares... Um e-mail nosso. Projetos VIP Solidariedade. Quem andou atualizando, quem fez ontem, aumento de aporte, hoje ou semana passada... E está esperando o contrato... Façam isso. Façam isso que eu expliquei agora. Tá certo? Então, é por causa disso... Que muitos estão começando... Estão começando a cuidar isso que eu falo... E estão vendo que o e-mail já estava lá. Tá certo? Forte abraço a todos. Desculpem o meu jeito de falar aqui... Se vocês acharem que eu estou meio cansado... Meio com preguiça... Meio com sono... Meio com fome... É tudo isso. Meio de tudo. Tanto que agora eu vou almoçar. Tá? Shalom. Namastê. Um beijo do Magro. E não esqueçam... Eu aceito. Eu recebo. Eu mereço. Eu agradeço. Um abraço. Um abraço.